Você que faz aquela sua hortinha lá na sua casa ou na sua varanda, não é orgânico, é o manejo. Ela pode ser livre de defensivos, ela pode ser livre de adubação química, mas pra ser orgânica tem que passar por um processo de certificação, um processo bem rigoroso, tem análise de solo, tem análise de água, tem o registro de tudo que você compra, tudo que você usa, tem o exercício de rastreio pra saber que dia que você plantou, que dia que você colheu. Então é realmente uma agricultura que segue uma lei. Complexo. É, uma lei bem complexa. Segue a lei 10.831, então segue todos os passos, né? É bem complexo, vou dizer assim, é uma burocracia danada. Mas antes da gente entrar nessa burocracia danada, você tá me devendo me contar como é que você entrou nessa. Beleza, e aí era 2012, fui buscar e eu já tinha feito inglês. E eu tinha vontade de sair pra fora pra poder treinar meu inglês e também buscar um estágio, alguma coisa, né? E aí eu descobri a agricultura orgânica, pesquisei, encontrei uma empresa que fez intercâmbio. E aí eu falei, eu quero trabalhar com agricultura orgânica.